Gente, vamos falando sério agora, notícia triste, né? A gente vai ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo tem informações pra gente sobre acidentes de trânsito, morte aqui em Três Lagoas. Ontem, inclusive, o Alfredo trabalhou bastante à noite, né, Alfredo? Infelizmente, uma mulher foi encontrada morta ao lado de uma motocicleta aqui em Três Lagoas. Alfredo, o que aconteceu? Como foi esse acidente? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, infelizmente tivemos uma noite de segunda-feira trágico em Três Lagoas, semana começando bastante complicada no setor policial. Como o Israel disse, pé d'água que deu em Água Clara pode ter sido uma das causas que vitimou aí um casal de idosos. Mas vamos aqui em Três Lagoas, porque na hora, Ana, na mesma hora que o corpo de bombeiros ia pra Água Clara pra poder fazer o resgate das vítimas, aqui em Três Lagoas, a Polícia Militar, o SAMU e a Polícia Civil foram chamados pra comparecer ali na rua Urias Ribeiro, a antiga estrada boiadeira entre o bairro Alto da Boa Vista e também o Jardim Montanini, um trecho de terra e sem iluminação pública. Por lá, Ana, populares passaram e avistaram uma mulher caída ao lado de uma moto e chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ao chegar no local, o médico do SAMU conferiu que a mulher já estava em parada cardíaca e começaram a fazer aí as manobras para poder reanimar essa vítima. Mas, infelizmente, após 30 minutos de massagens cardíacas e tentativas com choques elétricos pra tentar reverter o quadro da vítima, o médico não conseguiu salvar a vida dessa mulher que foi considerada morta. A Polícia Militar foi chamada e, no momento que os policiais militares estavam verificando o que teria acontecido, eles perceberam que a moto dela estava bastante danificada e de ambos os lados. Se fosse uma queda normal, ela teria entortado o guidom, também a bengala da moto e o lado pra qual a moto caiu teria sido danificado, e não os dois lados e o pneu afundado para dentro, para debaixo do motor da moto, o que indica que ela teria colidido em algo. Acreditando que possa ter sido suspeito este acidente, a Polícia Militar chamou a Polícia Civil, que foi até o local. O doutor Ailton, do SIG Setor de Investigações Gerais, compareceu no local e acompanhou o trabalho da Polícia Militar e também do SAMU. Infelizmente, no momento, a hora que os policiais estavam fazendo o reconhecimento da vítima, identificada por Daniele da Silva Alvin Queiroz, de 35 anos, um homem, que era o proprietário da motoneta, chegou no local, identificando o veículo, e ligou para o filho dela, informando do que tinha acontecido. O filho dessa mulher de 35 anos foi até o local e reconheceu o corpo da mãe, ali naquele trecho escuro da rua Urias Ribeiro. A polícia agora trabalha na tentativa de identificar se foi um acidente, se ela trombou em algum veículo, se esse veículo, por que fugiu sem prestar o socorro, o que de fato aconteceu. Naquele trecho, ninguém viu o que teria acontecido. A sorte foi que um popular que passava com o carro acabou percebendo que ela estava caindo ao lado da moto e parou para tentar ver o que estava acontecendo e chamou o SAMU. E um fato que aconteceu nesse decorrer de ocorrência, Ana, o proprietário da moto, que é natural de Brasilândia, acabou preso. No momento que ele foi passar os dados como proprietário da moto para o policial militar fazer o registro, o policial não conseguiu achar o cadastro dele. Estranhou o nervosismo. Então, após uma conversa mais afinada ali junto com o delegado doutor Ailton também, o homem acabou confessando que estava utilizando o nome de um irmão para tentar escapar de uma prisão, já que contra ele havia um mandado de prisão. Na hora, foi dado voz de prisão e o homem levado para a DEPAC, de onde foi transferido para o Presídio de Segurança Média e o caso foi apresentado para a Delegacia de Brasilândia para que possa dar fim à humanidade de prisão. E esse caso foi registrado como morte a esclarecer e a polícia trabalha na tentativa de pegar imagens de circuito interno ou atrás de testemunhas que possam elucidar o que de fato aconteceu e possa ajudar a trazer um pouco de paz para esta família que agora, Ana, além de sofrer com o luto, também está sofrendo com a incerteza. Se foi um acidente, uma simples queda de moto ou se foi algo criminoso, alguém que colidiu contra a vítima e acabou fugindo sem prestar o socorro, deixando a vítima agonizar até a morte ali naquele trecho da rua Orias Ribeiro. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar sobre o acidente na BR-262 que deixou um saldo aí de dois mortos e um gravemente ferido depois de uma chuva torrencial que caiu ontem à noite naquela cidade, Ana.